A seleção sub-15 do Haiti está em Ribeirão para o intercâmbio de futebol. Hoje foi o primeiro dia de treino dos meninos que vão ficar um ano aqui para aprender a jogar bola. Driblar a língua ainda é uma dificuldade, mas música deu para ver que eles aprendem rapidinho. Guardem muito bem na memória essa imagem aí. Seleção sub-15 do Haiti, parecendo mais o exército haitiano. Todo mundo perfilado, sério, até meio carrancudo. Mas aí, ela apareceu. Quando soltaram a pelota, a molecada já ficou mais espontânea. Por enquanto, o primeiro dia de treino, beabado futebol. Só o básico mesmo. Mas todos eles querem sair daqui fazendo muito mais que isso. Pelo menos na inspiração, já começaram muito bem. Ronaldo, vai comer. Entre esses meninos haitianos, uma opinião é unânime. Eles têm certeza que o nosso futebol é o melhor do mundo. Mesmo que o ranking da FIFA não concorde com isso. Mas para quem veio aprender com os brasileiros, eles já chegaram sabendo muito. Sabendo até demais. O filho do presidente do Haiti veio junto com os meninos. Michel Olivier Martelly não fala uma palavra em português. Mas olha só o que ele sabe cantar. Nossa, nossa, assim você levanta. Ai, se eu te pego. Michel, não o teló, Olivier Martelly, disse que a música explodiu no Haiti há duas semanas. Mas ele já sabe há dois meses. Por isso decorou a letra inteirinha. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Joga no, joga no. E você acha que parou por aí? Depois, ele ainda chamou reforço. Virou um coral. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Eu falei pra guardar bem a imagem do comecinho da reportagem, né? Eles chegaram assim, ó, lembra? Quietinhos, calados. E já se soltaram desse jeito no primeiro dia. O futebol brasileiro, eu não posso garantir que eles vão aprender. Mas música brasileira, eles pegam fácil. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Eu te pego. Sábado. Nossa. Woo! Sábado.